O B tá morto de Zeus, não sei vocês. Tá aí, então eu fiz suporte A aqui também. Comprei até uma dock. Dá um PMA aí, dá um PMA aí alguém. Fiz suporte A aqui ó, toma na caixa. Só vou ensinar uma vez hein. Bagar duas em last Z aí né. Bagar agora. Bagar outro last.